Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês que a Marisa lançou um teste cego nas ruas, um teste de moda, onde ela pergunta pra pessoas aleatórias na rua quanto elas acham que custa uma peça que alguém tá usando. Então, sem saber a marca da roupa, a pessoa opina sobre o preço da peça. Pra mostrar que às vezes a marca, a grife, não é tão importante quanto o visual do look. E eu achei muito legal essa ideia, eu vou deixar o link pra vocês verem no teste cego da Marisa aqui embaixo. Então, aproveitando essa ideia da Marisa, eu também quero fazer esse teste com vocês. Vou escolher uma roupa minha, um look meu, vou colocar e eu quero que vocês chutem qual o preço, tanto da blusa quanto da calça que eu vou usar, pra ver quem acerta esse teste cego de moda. Bom, agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o preço que vocês acham que custa tanto da blusa quanto da calça e eu vou ver quem que vai acertar os preços, quem vai chegar mais perto e quem vai ser o mais esperto nesse ramo de teste cego na moda. Tá, vou dar um tempinho pra vocês comentarem aqui embaixo enquanto eu continuo o vídeo. Se não comentou, comenta no final do vídeo. Então, agora eu vou deixar pra vocês, novamente lembrando que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o link do site onde foi feito o teste cego da Marisa. É muito legal, vale a pena conferir como a gente vai reparar essa coisa de que nem sempre a marca é mais importante do que o visual. Eles fizeram esse teste na rua, foi super legal e vale a pena conferir lá. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo agora que vai terminar o vídeo e vamos ver quem vai acertar os preços, né? Beijinhos, até a próxima!